salve salve galera beleza sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos fazer aqui na cola remix galera que está pagando três vezes mais dinheiro e rp pode estar juntando com seus amigos e precisa pelo menos de quatro amigos para fazer nem a gente vai estar aqui ó eu estou com jogadores aleatórios está então vamos lá né vamos preparar aqui vamos ver que vai dar aqui galera defensores corredor vamos mudar pra cá não dá pra entrar não dá pra gente vir pra cá ele ia mudar para o corredor mas tudo bem vamos aí o objetivo aqui do jogo galera os defensores tem dois defensores que está com o caminhão ele tem que entregar o caminhão e a gente não pode deixar ele entregar o caminhão tá a gente tem que ir atrás deles e impedir que ele chegue o caminhão lá no objetivo dele lá no local então nós somos os corredores aqui vamos lá a gente pegar o corredor lá tá vendo tá marcando ali a gente vai lá vai impedir deles tá chegando no destino lembrando que meu controle está maravilha galera eu fiz o favor de que eu fiz o favor não estragou né galera estragou o controle então estou jogando com controle zoado aqui vocês viram eu andando barbeiragem fora do normal por conta disso tá vamos lá tá vendo aqui dois carros defendendo e eu e os outros os quatro que estamos atacando o controle tá na mãe o controle tá na mãe não pode deixar de passar pode deixar eles e tem que acabar quanto mais tem parado o caminhão fica meu explode galera entendeu tem um marcador lá faz ele faz ele explodir então ó o cara tá o cara do caminhão é bom né ruim não eu gosto de ficar com o caminhão eu particularmente gosto de ficar com o caminhão acho mais da hora pode deixar não pode deixar galera pode deixar ele chegar no objetivo não a galera tá aí tá caminhãozinho tá lá só girando toma 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 vai explodir vai explodir vai explodir vai explodir vai explodir pode explodir pode deixar chegar não sai 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 pega ele pega o pombo pega o pombo vai pega ele pega ele pega ele pô galera deixa não deixa não deixa não não vai não 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 hora de tudo a gente bate na minha parte pode 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 boa galera boa isso aí isso aí ó vencemos a primeira rodada aí não pode deixar um plop a segunda rodada e voltamos aqui galera agora a gente tem que proteger o caminhão aqui eu não estou caminhando mas nós somos três né fez com um carro que fica melhor para proteger o que apenas dois né então provavelmente a gente pode ser que a gente consiga eu vou tentar ficar aqui para trás aqui para impedir os caras de chegar aqui a pegar os caras de laje ação morreu ali já a gente vai conseguir fazer vamos conseguir entregar com facilidade eu acho o que é bom né tem isso também é fácil proteger meu gosto é muito fácil se vocês iam no parque de diversão na época que você não sei da época de vocês aí que tinha que ficar de bate bate eu gostava muito então aqui ó vai 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 e aí é a explodiu caminhão cara que você deixa explodir o caminhão ela explodiu é muito fácil de levar esse caminhão e lá vamos nós de novo galera vamos tentar não deixar ele levar de novo caminhão e vamos lá pegar esses caras é que o pombo isso aí estão ajudando a gente ó beleza Eita Prima Olha só Esse controle tá muito bugado galera Tá muito bugado Valeu bonitão Nossa Olha o outro vano Pega o pombo Pega o pombo Isso Explode Explode Vem cá Ah bonitão Pegue o pombo Pegue o pombo Pegue o pombo Pegue Pega Pega ele Pega ele Pega 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 ele Pega ele Não deixa não Boa Ai Errei Nossa Nossa Vai não Vai não Não Pega ele Pega ele Pega 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 É, e eu não sou ele Poxa, queria muito esse caminhãozão grandão Queria muito mesmo Mas, já que não dá Empurra o caminhão, empurra ele Empurra, 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 empurra Não, do lado não, mano Desvira, desvira, desvira Isso, desvira, desvira, desvira Desvira Desvira, não pode Acho que eu ia jogar em cima de você, né Adora pegar uma galera do comando Pegar um pessoal Pessoal já que tem uma amizade Pra fazer isso aqui Vai, vai, tô empurrando, vai, vai, vai Não, mano Justamente quando acontecer isso aí Eu tô atrás de você Já pra não deixar os cara Pega ele, pega ele Pega, pega ele Deixa eu chegar perto do caminhão, não Toma Não deixa, não deixa Deixa eu pegar eles Vai, vai, vai Pega esse caminhão Pega esse caminhão Eita, bati Vai, 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 vai Desvira, desvira, desvira 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 o caminhão, velho Já era Vai explodir Boa, 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 boa Vai, vai, vai Boa, boa, bonito Vai, 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 vai Leva, leva Leva ele Leva ele Ah, sai fora Vai, sai fora Vai, sai fora Vai não Pra lá Vai pra lá Bora, entrega o caminhão Entrega esse caminhão Vai, vai, vai Boa Boa Vai, vai, vai Vai, vai Não, vai Desvira 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 Boa Vai, vai Isso Criança Isso Até lá Boa, boa Vai, vai Não Vai, pega ele Pega ele Pega o pombo Agora vai Agora vai Não, eu não Pega os outros Pô Vai, vai, vai Tá quase lá Vai que dá Vai que dá Ai, daí Rapaz Nossa Nossa Opa Esse aqui Acho que não vai Conseguir levar Ai Bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Sai daí Bora, vai Vai, vai Tá lá Bonito Pra lá Pra lá Sai Vai, vai, vai 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 que dá Acredito Vai, vai, vai Vai Conseguiu Ah, moleque Conseguiu me entregar Boa, vencemos Aí, galera 70 mil Aí, ó Praticamente Aí, ó Tá pra você fazer Com seus amigos Aí, beleza Esse era o vídeo Que eu tinha pra trazer Pra vocês aí Hoje Espero que vocês tenham gostado Se divertido Até o nosso próximo vídeo Fiquem com Deus E eu Fui, galera Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri